Olá, boa noite a todos. Como vocês estão nesse dia 20 de novembro, dia da consciência negra? Esperar um tempinho para o pessoal chegar, enquanto isso eu vou dando os recados. Então gente, já perdi a conta de qual live é esta. Nós já tivemos aqui muitos convidados, muitos participantes, pessoas do campo das artes, no campo da ciência, no campo da política. E hoje nós estaremos aqui com um doutor em química. Esperar um tempinho para ver o pessoal chegando. Me Explica a Ciência, sempre presente. Muito obrigado pela presença, Antônio, e os demais colaboradores do Me Explica a Ciência. Estamos aguardando a chegada do Juvan, que é doutor em química pela Universidade Federal de Goiás. E hoje ele vai contar um pouco sobre as experiências do Lepec e da UFG. Um laboratório que eu tenho enorme carinho. Vou contar para vocês mais um pouco o porquê. Estamos só esperando o Juvan chegar, porque até mesmo, até eu hoje, eu acordei atrasado. Porque eu sou uma pessoa noturna, eu durmo de dia e trabalho à noite. Então eu me atrasei e isso causou atrasos, inclusive, para o nosso convidado. Peço já desculpas. Deixa eu tentar ir falar com ele aqui. Olá, Emanuele. Prazer pela presença. É um prazer ter a sua presença aqui. Então nós estamos aqui... Estava comentando que eu já perdi as contas de quantas lives são que eu... que eu acabei... é... organizando. Mas hoje nós teremos um doutor em química que vai... vir falar pra gente aqui sobre as experiências do Lepec. Ele tá tentando me mandar o áudio pelo WhatsApp, só que eu não vou conseguir ouvir. E... para algumas pessoas é tão comum, né? usar algumas ferramentas e pra... e a gente acaba se perdendo essa noção, né? Que às vezes a gente tem que explicar melhor e tal. Na live de segunda, a gente teve esse... também com... mas, no caso, com a... com a Ellen foi bem interessante, porque... eu não sei porquê, mas no Instagram tava falhando. A gente conseguiu fazer aqui o teste e tal. A gente fez no dia anterior. E quando chegou na... no teste, tava falhando muito. A gente foi pro YouTube e no YouTube tava funcionando. Ou seja, a internet funcionava bem no YouTube, mas não funcionava no Instagram. Eu até... sugeri pro Juvan fazer no YouTube, né? Talvez fosse mais fácil pra ele. Mas aí ele decidiu fazer mesmo pelo Instagram. Bem, hoje eu acho que a gente tem que começar falando, né? Sobre o assassinato do João... João Alberto, se eu não me engano. Exatamente. Do João Alberto, que aconteceu lá em Porto Alegre. Um dia antes da consciência negra, mas a data pouco importa. O problema maior é que tá virando tradição no Brasil, pessoas negras mortas em supermercado. E hoje, quando eu acordei, eu tava vendo um vídeo da Jana Viscardi, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma linguista, que ela trata de análises de notícias. E desta vez ela fez análise sobre a nota do Carrefour. E ela coloca em jogo como que esses elementos de terceirizar o sistema de segurança simplesmente faz o Carrefour dizer que vai trocar a equipe de segurança. Parece que... Aí ela comenta no vídeo, né? Que quando se contrata uma equipe de segurança, o Carrefour e a empresa, elas juntas decidem o modelo de segurança. Então, é muito fácil pra uma empresa como o Carrefour, uma multinacional, jogar toda a culpa por cima do Carrefour. Desculpa, na empresa de segurança. Porque, afinal de contas, quem contratou a empresa de segurança foi o próprio Carrefour. E a Carrefour, ela lida com um problema como se não fosse um problema causado por ela. Então, esse vídeo da Jana Viscardi é muito interessante, porque ela trabalha ali as palavras que estão incluídas nesse... Nessa nota de repúdio, onde ela mostra que de repúdio, de fato, não tem nada ali. O que o Carrefour está querendo, na verdade, é tirar o corpo dela fora. E ela rememora também... O caso do que aconteceu, se não me engano, foi em Pernambuco, onde um funcionário do Carrefour faleceu no supermercado. E, ao invés do mercado fechar, pra poder esperar o ML chegar, né? E dar sequência com essa questão triste, lamentável, né? Do corpo que estava lá. Eles simplesmente colocaram os guarda-chuvas e deixaram as pessoas compras livremente com a pessoa morta dentro do mercado, né? Então, ela inclusive coloca, porque na nota do Carrefour, eles vão dizer que hoje, por conta da morte desse homem negro, do João Alberto, eles vão fechar a loja, né? Então, ela nos ensina a analisar os discursos, né? O que está dentro dos textos que, às vezes, a gente não vê que precisa fazer conexões com o contexto. O Juvan já chegou, então eu vou chamá-lo aqui pra gente começar a conversar. Então, é... Mas fala... Não é nem... É pra... Solidarizar com a família, né? Que teve a morte dessa pessoa... Desse ente querido deles. E também pra que a gente fique atentos pra... Pra que... Esse... Esse caso tenha aí algum... Alguma repercussão e que os envolvidos... Alguns possam... É... Ser... Ser de fato responsabilizados, né? E aí eu acabei de ver aqui na internet que um dos seguranças é policial. Né? Então, como a Emanuele comentou aí... Olha o caso isolado, né? Um caso isolado bem entre aspas. Desculpa, foi o... O Antônio comentou o caso isolado. É verdade, Emanuele. Cansada desse estado racista e genocida. E aí você vê, né? Porque querendo ou não, a pessoa que matou é um homem do estado, né? Ele é um policial. E aí você tem todas essas implicações. Juvan, muito obrigado aí pela presença. Eu estava aqui fazendo alguns comentários com relação ao que aconteceu com o João Alberto. E aí, respondendo a pergunta do Antônio... É... Sim, é um vídeo. É um canal. Chama Jana Viscardi. Ela é uma doutora em linguista. Super recomendo quem gosta aí de... De entender as entrelinhas das manchetes, das notícias. Mas hoje, quem está aqui não é um doutor em linguística. É um doutor em química. Né, Juvan? Você me ouve, Caio? Ouço bem, ouço bem. Se por acaso alguém aí não estiver ouvindo, deixe nos comentários, porque pra mim tá ótimo. Gente, o Juvan, ele é doutor em química lá pela Universidade Federal de Goiás. Eu conheci o Juvan... Eu tô tentando arrumar um negocinho aqui. Vocês me perdoem. Tá certo. O Juvan... Eu conheci o Juvan, acho que em 2016, em um congresso que eu estive da SBQ lá em Goiânia. E aí eu conheci, não só ele, eu conheci várias pessoas do grupo. E eu confesso pra vocês que foi um evento muito importante pra mim, que foi onde eu consegui dar a minha guinada na carreira de pesquisador. Na época eu tava mais ligado... Eu mexia também com químicas e letras, mas eu tava mais ligado com questões de ensino à distância e tal. E aí depois que eu vi as pesquisas do grupo, que são bastantes, a gente vai falar um pouco aqui hoje, eu acabei me enveredando pras questões étnico-raciais. Juvan, muito obrigado pela presença, por favor. Se apresente você mesmo. Caio, obrigado pela generosidade. Eu acho que nós não conhecemos a SBQ. Nós nos conhecemos no congresso de pesquisadores e pesquisadoras negras, negros e negras, lá em Dourado, em Mato Grosso do Sul. Não sei se você se lembra. Eu tava iniciando. O que é engraçado. Eu estava iniciando e nós participamos de uma... Meio que uma sessão coordenada. Aí uma professora do Paraná, uma professora branca, estava sem saber o que fazer com a 1066-39. E eu estava começando a trabalhar com a 1066-39 e você já havia trabalhado. Eu não sei se em especialização você já havia dado aula. Enfim, eu me lembro uma coisa, Caio, muito engraçada, que me fez pensar. Quando essa professora lá do Paraná me perguntou, tipo assim, eu tinha tanta pouca coisa pra mostrar, né? Falei, professor, eu tô na internet. Aí você me interpelou. Falou, Júlio, mas isso é muito pouco. Tá na internet é muito pouco. A lei tá na internet. Eu me lembro disso, cara, até hoje. Aí quando eu saí daquele congresso, falei, vou ter que estudar, né? Se eu quero ser doutor nessa coisa aqui, eu não sei se a gente pode falar palavrão ou não. Se a gente quer ser doutor nessa coisa aqui, não sei se você se lembra, Caio. Você falou assim, Júlio, mas é muito pouco. E você já havia trabalhado com isso, não havia? Eu não sei se como aluno ou como professor. Conta aí também pra galera. Então, é que na verdade esse foi o nosso segundo encontro, porque eu não conhecia a BPN antes. Porque como eu, lá na SBQ, eu apresentei um trabalho de ensino à distância, aí eu já tava com esse cabelo Black Power, né? Aí a Ana Bimente foi junto pra mim, você conhece a BPN, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui conhecer. E aí eu fui pra Dourado, gente. Foi uma viagem bem interessante aqui, de São Paulo até Dourados. Mas eu lembro desse episódio, sim. Eu lembro desse episódio. E na verdade, assim, não é que eu já tinha, assim, trabalhado. Eu não podia dizer assim, eu já trabalhava. Aconteceu que na universidade onde eu trabalhava, eu trabalhava em uma universidade privada, e aí me pediram pra escrever uma disciplina, porque na IAD a gente escreve as aulas, a gente escreve as aulas e depois grava. E aí, nesse procedimento de fazer essa disciplina, que era uma disciplina que falava um pouco sobre questões filosóficas da química, históricas da química, aí eu decidi, não, tem que ter alguma coisa aqui em relação aos conhecimentos dos povos tradicionais, né? Então, assim, eu não tinha também nenhum conhecimento avançado. Peça desculpa se você se sentiu um pouco... Não, não, imagina, cara, imagina, 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 imagina. Jamais, imagina, jamais. Você te soa... Tá me ouvindo? Porque ficou tudo parado aqui. Tô ouvindo, tô ouvindo. Imagina, imagina, porque naquela época, só pra gente voltar pro nosso assunto, só pra falar que é coisa nossa, peça desculpa aos seus seguidores aí, porque naquela época eu também estava começando. Eu também estava começando. Eu já era mestre em química, aí eu tinha que voltar pra licenciatura, aí o seu quadro chama Trajetórias, aí tem um pouco da minha trajetória. Aí eu tinha voltado, eu tinha voltado, eu já era mestre, já era bacharel, aí eu fui fazer licenciatura, foi quando a professora Ana Benite me falou sobre isso e me apresentou, né? Aí eu li um artigo do professor Francisco Júnior, os seus seguidores químicos, eu sugiro que leiam. Aí quando falou sobre solução, solidar, eu não sei se você me apresentou pra sua galera, eu sou técnico de laboratório na Universidade Federal de Goiás. Aí eu falei, sobre isso aqui eu consigo falar. Então foi aí. Enfim, continuamos daqui. Sigamos, Caio. Então você é técnico em química, você é bacharel, você é licenciado, você é mestre, você é doutor, ou seja, você passou por várias etapas de estudar química, né? Caio, eu falo pra minha mãe e pra minha esposa, eu sou tudo em química. Cara, você acredita que eu sou técnico, técnico mesmo, do ensino médio, que faz lá 10 anos, eu sou técnico, sou bacharel, sou licenciado, sou médico, sou doutor, tudo em química, cara, tudo em química. Não sei fazer outra coisa que não seja trabalhar com química, não sei. E aí você falou que você terminou bacharelada, começou a licenciatura, e aí acabou entrando no doutorado. Como é que foi esse processo de escolha do projeto, né? Porque eu acho bom a gente falar um pouquinho disso, Juvan, porque tem muitas pessoas aqui que me seguem, porque às vezes elas não têm essas mesmas dificuldades, né? Inclusive eu ajudei uma que a Daniela Ravine, que tudo é certo, ela já passou na fase do projeto na Federal do Vale do Jequitinhon e do Mucuri. Então, assim, é super comum a gente ter essas angústias à escolha do projeto. Como é que foi um pouco o seu processo de decidir fazer o doutorado e pensar em como que você ia abordar o seu doutorado? Então, Caio, eu vi o seu bate-papo com a... Não sei se foi o último, mas eu vi um bate-papo, você disse que seu pai falou, não sei se foi o seu pai que falou ou se eu entendi mal, né? Tipo assim, meu filho, faça primeiro o bacharelado. Ouvi isso ou não? Ou estou enganado? Não, foi isso mesmo. Então, na minha concepção, tipo assim, aqui o nosso estado é o estado agro-agrícola. Agora que o nosso estado está crescendo para caramba, né? Mas o nosso estado, o estado de Goiás, falam para os seus seguidores aí, porque eu estou falando do estado de Goiás, né? Tinha aquela coisa de primeiro ser bacharel. Aí eu primeiro fiz o bacharelado, achando que eu ia arrumar um puto emprego, enfim. E no bacharelado, fiz o bacharelado e fiz o mestrado na mesma área. Aí no bacharelado eu fui dar aula numa universidade, a segunda maior universidade do estado, na Universidade Estadual de Goiás, aí eu vi que me faltou a licenciatura. Quando eu conversava com os alunos, a gente está me faltando a licenciatura. Aí quando eu saí dessa universidade, que lá eu era contrato, eu falei, não, eu vou cursar a licenciatura. Aí eu voltei para cursar a licenciatura, já bem recente, e eu precisava apresentar o TCC. Foi aí quando eu conheci a professora Ana Benite, né? Não sei se eu posso falar para os seus seguidores, ela fez parte da sua banca de qualificação, né? Não sei se eu poderia falar isso. Pode, pode, pode. Se não puder, se não puder, já fodeu, cara. Já falei. Aí quando eu conheci a professora Ana Benite, ela me apresentou, falou, eu estou querendo trabalhar com isso, você que é TEC Laboratório, esqueci de falar que eu sou TEC Laboratório na UFG, né? Aí quando ela me apresentou dois artigos, de novo, eu volto a falar do professor Francisco Júnior, falei, isso aqui eu estou com a de fazer. Foi aí que eu me aventurei. Aí chega lá naquela discussão, naquela discussão lá, que, enfim, né? Eu sabia que eu poderia falar de ferro, eu não sei se todos os seus seguidores são químicos, se eu pudesse falar de ferro, eu estava falando de negro, se eu pudesse falar de plantas, eu estava falando de negros e negras, o NIC, que é a minha cidade aqui do lado, a 200 quilômetros, eu estava falando de negro, aí eu exagerei. É isso. Olha, não fique preocupado com os seguidores, não, você pode falar à vontade, né? A Morgana acabou de entrar, a Morgana é aquela do grupo, eu acompanho, investiga a menina, eu acompanho algumas coisas. Mas é bom, Giovana, você contar um pouco isso, né? Porque olha o processo, né? Você teve que se... Primeiro ter uma referência de uma professora doutora que te convida, que te apresenta depois artigos de referência. Então o caminho, gente, para quem quer entrar nessa doutorada é basicamente esse, conhecer a instituição onde você quer fazer, conhecer os pesquisadores, conhecer alguns artigos e a partir daí seguir com as suas ideias. E quando você, eu estou no doutorado lá na UFG, no Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão. Já existia outros doutorandos? Você foi o primeiro? Como é que se deu isso lá dentro do do Laboratório da Ana Benítez? Caio, eu confesso para você que eu fico um pouco tímido em falar sobre isso. Mas já que nós estamos falando e você disse que a Morgana entrou aí, eu penso que eu fui a semente. Eu penso que... não falo isso com... Tipo assim, todos me acompanharam. Não, não, não. Muito longe disso. Quando eu voltei para o Instituto de Química, voltei assim, como aluno, para fazer licenciatura, eu precisava fazer um TCC. Eu já era mestre, já era bacharel. Aí, quando eu voltei, eu precisava fazer um TCC. aí, cara, quando o professor Cláudio, o esposo da Ana, ele havia, nós tínhamos sido colega em universidade, ele havia acabado de passar, né? Eu queria trabalhar com ele, né? Só que demorou a ser nomeado, né? Eu falei, Cláudio, eu estou falando para o mesmo, estou usando o professor porque nós somos íntimos, né? Falei, Cláudio, eu preciso fazer o TCC. Falei, não, conversa com a Ana. Foi quando a Ana me apresentou o projeto. Durante o dia hoje, Caio, eu sofri muito quando eu botei aquela arte sua, né? Alguns amigos meus, branco, né? Falando que a minha quinta só ia servir para isso. Cara, eu não sou ativista, não sou igual a você, né? Eu não, eu não, eu não estudei, eu não estudei, eu não consigo falar sobre o movimento negro. Eu estudei o movimento negro no meu doutorado. Eu, 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 eu não consigo, eu, não sou tipo você assim, que fala com veemência, sabe mesmo, não tem nenhuma vergonha disso, né? Mas, enfim, aí lá, aí no laboratório foi quando a, a professora Ana, eu tenho que me policiar, ela é tão amiga que eu acabo falando anos sem falar a professora, foi quando ela me propôs isso, né? E quando ela me propôs, né? Discutir solubilidade, soluções, eu, um técnico, eu falei, eu dou conta. e aí começou uma doidura, começou uma doidura, eu falei assim, gente, o que que a gente pode fazer aqui? Desculpa, Caio, eu, eu não consegui ver todo o seu vídeo da apresentação, da sua qualificação, mas eu acho que é mais ou menos o caminho, se bem que você é mais denso, você é mais denso, é, é, é sério mesmo, eu comecei, eu comecei a ver se é mais denso, mas foi mais ou menos aquilo, eu falei assim, gente, o que que eu posso fazer aqui pra discutir essa lei 10.669, né? Aí comecei com Dendê, cara, como eu havia participado de uma banca, eu participei de uma banca, quando eu era professor, a aluna, ela trabalhava com Dendê pra fazer a dissorção, só que não, só que não discutia a África em Dendê, né? Sim. Legitinho. E isso aqui dá pra discutir a África, né? Aí o primeiro trabalho que eu mando, aí a SBQ aceita e aceita como, imagina, cara, imagina, o primeiro trabalho que eu mando, a SBQ aceita e aceita pra fazer aquele trabalho de apresentação oral lá, né? Que é de vários pesquisadores, eu não sei se chega a ser sonho, mas vários pesquisadores querem que ainda seja com 10 minutos, né? Imagina, eu já era cascudo, eu já era velho, essas coisas todas, mas como, como aluno da licenciatura, eu era super menino, né? Aí o mano do trabalho é aceito, aí depois, a partir desse trabalho, esse lá da SBQ, do Dendê, aí nós, a gente aumenta e manda pra Kinesc, né? Pra Química Nova, e é aceito, aí eu penso que eu sou o cara, mas não sou porra nenhuma. Só pra gente pontuar, quem tá nos ouvindo depois, se quiser procurar, o artigo é um artigo que eu gosto bastante, que se chama, vê se eu tô falando certo, tem Dendê, tem Axé, tem Química, sobre histórias e culturas africana e afro-gasileira no ensino de Química. Esse artigo tá sendo muito útil pra mim, viu, Juvan? Porque eu vou até contar um caso aqui pra você, porque eu nem acho, assim, isso que você fala que é mais profundo, ou menos, eu acho que isso, o modo como a gente faz a nossa pesquisa tem a ver muito mais, tem a ver também com a nossa própria trajetória de vida, trajetória de pesquisa e tal, de trabalho também, né? Como você foi pro peso técnico, domina a parte experimental, melhor do que muitos bacharetes, a gente precisa dizer isso, né? Os técnicos são muito bons na parte experimental. Então, você foi pro tua pesquisa, mas por esse caminho, né? Como eu fiz letras e eu comecei a estudar mais a questão da literatura e das artes, eu fui por outro. Então, assim, eu nem penso, assim, que é uma questão de ser profundo, não, mas o caminho que a gente escolhe, entende? E isso eu falo pra todo mundo, assim, né? Fique tranquilo, porque, na verdade, isso só mostra, tanto o meu quanto o seu trabalho, só mostra que as possibilidades de trabalhar com a temática, elas são variadas, né? Elas são variadas. E por que que eu tô... Esse artigo tá me sendo útil, útil, útil? Porque tem um artista baiano, um artista plástico, acho que eu posso dizer assim, eu não sou especialista em ramos da arte, que o nome dele se chama Ayrson Heráclito. E aí ele faz várias artes com Dendê. Então, tem uma arte que se chama divisor, vocês podem procurar aí, gente, inclusive ele é professor, ou ele era, pelo menos, do Reconcavo Baiano, da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia, que ele coloca o Dendê na água, que se chama divisor 2, que aí vai ter a separação de fases e a intenção dele é a partir daquela separação tratar essa questão da divisão, de como que o... Discutir essa ideia dos africanos e repúblicos a partir do Atlântico, é uma arte bem interessante. Outra arte que ele faz também, ele congela o Dendê e aí ele coloca o Dendê dentro de uma... de um recipiente e aí ele coloca uma fonte de calor e o Dendê vai derretendo, chama Lavagem da América. Então, assim, o modo como ele manipula o Dendê para produzir a arte, tem todo o sentido artístico, porque ele não escolhe o Dendê aleatoriamente, você não escolheu o Dendê aleatoriamente. E aí, por isso, o seu trabalho está sendo útil. Ah, imagina, imagina. Eu só não sou tímido em mês de bar, mas, assim, batendo papo assim, sou super tímido. Mas podia ter bebido um pouquinho, a Val veio aqui e estava bebendo vinho, podia... Pois é, não, você acredita que minha esposa não deixou, estava bebendo latinha e como eu elevei a minha live, a minha live, na sua live, eu falei assim, eu vou bater papo com um cara da USP. Aí minha esposa me controlou, você não vai beber, é com a USP. E dia 25, e dia 25 é com a galera do Unicamp. Não é complexo de Vila Lata, viu, Cássio? Como diria Nelson Rodrigues. É porque é muito massa mesmo, é muito massa. Eu sei que você convidou, foi o Gustavo, você convidou o laboratório, você não convidou especialmente eu, ou a Ana, ou o Gustavinho. O Gustavinho é o que tem contato contigo, o Caio quer... Mas, enfim, vamos falar mais sobre o quê? Eu convidei o Gustavo porque, olha só, eu achei que ele já fosse doutorando, olha a minha cabeça louca aqui. Cara, se a Morgana estiver aí, a Morgana vai gravar. Ele é o melhor cara do nosso laboratório, você acredita? Ele trabalha em uma edição de uma revista, não sei se é da BPN ou não, ele fica dentro daquele laboratório, ele é o melhor entre nós. Ele é o melhor. Se você me permitir falar sobre ele aqui um minuto, se você me permitir... Vamos lá! Caio, quando eu estava terminando meu doutorado, eu tive alguns problemas de cabeça que eu falei, não, não vou defender mais. Aí ele me ligou, ele me ligou, falou, Jovan, você vai defender assim, olha o tanto de coisa que você tem aqui. Senta aqui que eu vou que eu vou lhe ajudar. É um menino fantástico. É um menino fantástico. Como ele é muito novo, ele, eu acho que tem o quê? 22 ou 23 anos por aí, no máximo, no máximo, estourando. E como ele trabalha muito, dá a impressão de... Ele sabe mais... Eu comento isso com a Ana, ele sabe mais que a Ana, sabe mais que eu, sabe mais que a Gina, sabe mais que a Margana, sabe mais que o Mário, sabe mais que o Otô. Ele é o que a gente chama de foda. O Gustavinho é foda. Pode falar, pode falar. Tudo bem. Não, não, só para concluir, o papo é seu, eu estou conduzindo, desculpa. Não, mas é assim mesmo, é uma conversa, tem problemas. Não, eu só ia comentar que o Gustavo, ele que administra as redes sociais do laboratório, e do coletivo ciado. Então, se vocês procurarem aí no Instagram, LPEQI, que é a sida do laboratório, o Laboratório de Pesquisa em Educação Química e Inclusão, você vai ver uma série de postagens que foi o Gustavo que organizou, né? Porque esse é um dos caminhos que o laboratório divulga os diversos artigos que estão publicados. Eu cito bastante o laboratório da Federal de Goiás, acho que tem que acabar com essa questão de USP, não tem nada a ver. Inclusive, acho que é bom até relatar aqui, né, que o Laboratório de Pesquisa em Educação Química e Inclusão da Federal de Goiás, ele é referência. Eu estou para publicar um artigo que eu faço um apanhado dos trabalhos pesquisados da temática no ENEC, então, assim, o grupo que mais publica é o Laboratório da Federal de Goiás. Então, quem gosta da temática, quem quer se aprofundar na temática e quer ir para um laboratório onde tem já um posicionamento intelectual sobre a questão e também político, a Federal de Goiás é uma referência. Estou mentindo, Juvã? Não, não, não. Eu sou humilde, mas eu também não... Eu penso, Caio, que o nosso grupo a referência é por sua conta. O nosso grupo foi um dos primeiros a pesquisar. O professor Guimes de Uberlândia com o artigo A Bioquímica do Candomblé, eu acho que ele inaugura isso, eu acho que ele inaugura. Lá tem a professora Nisseia, mas, tipo assim, eu penso, a Morgana está aí, qualquer coisa, ela manda para você e me corrija. Lá eles não têm um grupo fixo. Eu penso que o professor Guimes inaugura isso, o professor Guimes ele é um físico, químico, orgânico, teórico e ele sim é militante. Hoje ele deve estar lotado de coisa, no dia 20, ele não é muito de gostar do dia 20, que ele acha que é, enfim, eu acho que o professor Guimes inaugura isso, o professor Francisco Júnior, hoje ele está na UFAO, ele escreve sobre isso antes, tanto é que ele não cita a 10639, o professor Francisco Júnior, ele não cita, ele é um negro, eu acho que quando ele escreve, eu acho que ele ainda está no mestrado, enfim, mas, o mais é a condição de diversidade, foi mal, né? Eu penso que o nosso grupo, não é puxando sardinha, não, eu penso que o nosso grupo, eu penso, eu penso, outras pessoas podem pensar o contrário, eu penso que o grupo que a Ana, a professora Ana lidera, eu penso que é uma das referências, eu penso, tem muitos outros, mas eu penso, enfim, já falei demais, eu penso que o nosso grupo é referência, é ruim, é ruim a gente falar de nós mesmo, não é, Caio? É, tem gente que não gosta, eu gosto de falar de mim, Você não gostou quando eu falei que você me chamou atenção, lá em Dourado, você falou que... É, então, é porque a gente marcou, né? Podia ficar lá do negativo, né? Não, não foi da negativa. Uma das coisas que eu gosto do laboratório é que tem uma relação bastante, vocês criaram uma disciplina, né? Para poder promover a pauta dentro da universidade, por isso que eu falo que é referência, né, gente? Não é toda universidade que cria uma disciplina para tratar da questão, então, isso aconteceu na UFG, a disciplina é usada também como projeto de pesquisa, dentro da pesquisa, né? Então, tem uma relação entre pesquisa e ensino e pesquisa, tem o coletivo negro do laboratório, Depois você pode falar um pouquinho sobre isso, o projeto de extensão investiga a menina, então aí você tem extensão com pesquisa, conta para nós um pouco aí dessas outras experiências que o grupo de pesquisa tem, que você participou, os demais colegas. Então, Caio, a disciplina surgiu da seguinte maneira, quando eu voltei para fazer a licenciatura, aí precisava do tal do TCC, e a Ana já havia, por favor, fala para os seus seguidores que agora eu vou chamá-la de Ana, depois ela me dá para... Eu precisava fazer um TCC no colégio de aplicação, aí quando ela me mostrou o artigo do professor Guimes, que eu acabei de falar, do professor Francisco Júnior, que eu acabei de falar, eu falei, isso aqui eu dou conta de fazer. Aí eu propus o projeto lá para o colégio de aplicação, falei, conversei com um professor de geografia, um professor de história, a minha ideia era pegar 10,639 e meio que fazer, não sei, não sei se uma sopa, enfim, a minha ideia era entrar três professores em sala de alta. Eu falaria de mineração, que é uma coisa do nosso estado, o professor de história falaria dos escravizados e o professor de geografia contextualizado. Só que não foi aprovado, aí eu saí, eu fiz outra coisa, e quando eu entrei no doutorado, eu falei assim, Ana, vamos propor uma disciplina. A Ana recebeu muita porrada. Imagina você propor uma disciplina sobre cultura negra, mexendo com química no Instituto de Química. A Ana levou porrada, foi aprovada. Aí eu dei a disciplina. esse é o meu material de pesquisa no meu início de doutorado. O que eu fiz, Caio? Eu peguei uma disciplina, antes disso, acho que esse papo deveria ter umas dez horas, eu acho tão gostoso esse papo. antes disso, eu já tinha estudado na Faculdade de História, no Direitos Humanos, eu fiz uma base. O que eu propus? Nós propusemos uma disciplina que juntasse história africana, história afro-brasileira e química. Aí foi aí que eu já tinha a ideia do Dendê, aí eu já tinha lido alguma coisa sobre o ferro, tem uma pesquisadora da USP que publicou um livro, Homens de Ferro, me inspirou, eu nem sei onde que essa professora está, já tem mais ou menos, sei lá, uns 12 anos, eu não sei, é a professora Juliana Silva, ela tem um livro, Homens de Ferro, e alguma coisa mais sobre o ferro. Daí eu fui estudar sobre metais. agora sobre sobre o nosso laboratório, vai, vai, eu me empolgo, eu falo demais, continua aí. Então, o caso de outros projetos como Investiga Menina, conta pra gente como é que... Tem perfil também no Instagram, viu gente, tem perfil no Instagram, tem conta no Facebook, tem no YouTube, o projeto Investiga Menina. O Investiga Menina, eu não consigo falar com essa profundidade toda. O Investiga Menina, ele surge com alguma coisa da professora Ana, que elas vão para a periferia de Goiânia, eles vão numa escola bem periférica, e nessa escola, eles convidam, eles não, elas, elas convidam pesquisadoras pesquisadoras negras para ir nessa escola para falar sobre o que é ser uma cientista negra. O Investiga Menina acontece na periferia, e em alguns casos, aí a professora Ana aproveita e leva a pesquisadora, é só pesquisadora, é ela, eu estou cobrando isso dela, porque você leva o homem também, porra, só leva a mulher. Em alguns casos, eles fazem isso, não sei se a Morgana está assistindo qualquer coisa, a Morgana, é, minha filha, o papai está trabalhando. Dá um oi para o Tikai. Oi. Oi. Bonitinha, qual é o nome dela? Linda, Linda Isabelle. Oi, Linda Isabelle. Tchau, tchau. Os pais da quarentena. É, em Caio, aí é, em alguns... Tá bom, tá bom, tá bom. Em Caio, aí é, em alguns casos, a Ana, ela é coordenadora da ONG de Mulheres Pretas do Cerrado, e, em alguns casos, as cientistas negras que vêm em Goiânia, estou falando isso antes da pandemia, ela passa o dia na ONG da Andara do Cerrado. Sobre essa parte do Investiga Menina, o que eu sei é isso. Eu vou ler aqui uma mensagem da Morgana, porque a Morgana, ela que organiza, ela faz mestrado com o projeto. Morgana, você me responde se estiver errado, vou ler aqui. Investiga Menina é uma parceria entre o LEPEC, é LEPEC, como vocês pronunciam, o Laboratório de Pesquisas e Educação em Química e Inclusão, é uma parceria entre o Laboratório, o Movimento Social Feminista, Negro, e a Educação Básica. aí quando eu falei, ela continua aqui, nosso objetivo é inspirar alunas negras a seguirem as carreiras científicas se inspirando nas cientistas negras brasileiras. Olha, já vou deixar aqui já o convite já para a Morgana vir aqui falar, talvez em janeiro, depois falar sobre o Investiga Menina. O que eu gostei, pelo menos o que eu vi na internet, porque tem vídeos com essas pesquisadoras que foram convidadas, né? Sim, sim, tem. Então, quem está nos assistindo procurar por Investiga Menina no YouTube, no Facebook, vocês vão encontrar as páginas e lá tem vídeos. Então, eu lembro que tem a professora Bárbara Karine, que é uma professora da Federal da Bahia, que também trabalha com a temática. Tem muitas outras professoras, tem a Catemari Rosa, que é da área de Física. Enfim, gente, se eu for citar aqui, vai ficar faltando alguém. Giovanna, me permite mais uma coisa que a Morgana disse. A vinda da cientista só foi possível por causa do financiamento recebidos, o Elas nas Exatas e o Negras Potências. Ou seja, sem financiamento não dá para fazer essas pesquisas, né? E aí, como o Juvan comentou, que a disciplina teve... A professora acabou recebendo algumas críticas em relação à disciplina, né? Porque eu imagino, porque eu acho que... Eu acredito que todos os IQs do Brasil são iguais, viu, Juvan? Eu não conheço um IQ que seja algo assim um pouco mais... mais diverso, mais inclusivo, que paute... Porque geralmente os IQs eles são muito centrados em si mesmos, né? Então, isso para mim é um grande problema. E, Juvan, nós... Aqui o Instagram, quando dá mais ou menos... Deu uma hora, ele corta. Nós já estamos aqui há 50 minutos. Olha como o papo flui. O papo rende, né? O papo gostou. Então, você quer nesses últimos 10 minutos fazer algum apanhado do que eu não consegui perguntar, do que você gostaria de falar? Ah, cara... É... É... Eu sou muito... Eu sou muito besta quando eu falo de afeto. É... Eu não tenho... Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer sobre afeto. Não tenho mesmo. Não tenho mesmo, né? Então, é... Obrigado de você ter me convidado para esse pato-pato. Obrigado mesmo. Foi gostoso. Falar sobre o meu laboratório, né? A Morgana está aí. E falar do Gustavinho. O Gustavinho... Você precisa tomar cerveja com ele no próximo encontro para você ver o tanto que esse menino é bom. Cara... Se ele pegar a sua qualificação de doutorado, ele consegue ler e, se não corrigir, ele consegue te dar sugestão. Eu quero falar dele porque, se não fosse ele, eu não teria terminado o meu doutorado. Em qualquer lugar do mundo que eu for, eu vou agradecer o meu... É Gustavinho para mim que... que sou íntimo dele, né? Mas o nome dele é Gustavo Augusto Artista. Mulher que tem um monte da publicação. E, no mais, é isso, cara. os seus seguidores, não sei se eu posso chamar dessa maneira, as pessoas que te acompanham, né? É fácil discutir química e... e... relação racial. É fácil, é fácil. Quando você estiver na tabela periódica, no dia que você estiver dando aula de tabela periódica, se você citar uma data, é fácil. Você vai para esse clé da África, veja o que estava acontecendo naquele país africano naquele momento. Assim como a gente faz quando a gente fala sobre Lavoisier, né? A gente não diz o que acontecia na Europa quando Lavoisier falou alguma coisa? A gente não consegue falar o que acontecia na Europa quando o Dalton falou alguma coisa? O que eu... o que eu tenho feito, Caio, é o seguinte. Tipo assim, eu vou dar uma aula sobre alguma coisa. Eu vou lá e vejo a data. Aí vou para a história da África. Aí eu falo assim, galera, nessa época que estava acontecendo isso aqui, na África estava acontecendo independência, não sei o quê. Claro, não é como imposição. É uma maneira que eu tenho de relembrar a história de África o tempo todo, a história dos nossos antepassados. Enfim, é isso, Caio. Obrigado, cara, por ter me chamado. Vamos torcer para essa vacina, né? Você vai na próxima SBQ? Se tiver a vacina, claro, né? Talvez eu vá no IPEC, que vai ser aí em Goiás, né? Sério? Não, não, vai ser aqui? O IPEC vai ser em Caldas Novas. Ah, não, Caldas Novas fica a 200 quilômetros, é mais chique. Se você aterrissar em Goiânia, se você para você ficar na minha casa, já vou fechar com a minha esposa ali. Olha, o convite é ao vivo para todo mundo, está todo mundo sabendo, hein? Já tem os pedaginhos. Não, 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 é sério, cara, é sério. Agora, se você vir de carro, você chega primeiro em Caldas antes de chegar em Goiânia, né? Você passa para o Ribeirão Preto, Uberlândia, e chega em Caldas. Mas se você vir de avião, a não ser que você pegue um jatinho, né? Tem um aeroporto bem pequeno em Caldas, se você vir de jatinho, tudo bem. Olha, Juvan, brincando aqui, assim, ó. O gaúcho química disse assim, ó, não fica na casa do Juvan, não, não é confiável. Depois ele riu. Quem que é esse gaúcho? Não, não, pode falar para ele que agora eu sou casado, eu estou de boa. casado com duas filhas. Juvan, muito obrigado pela presença, vocês verem como o papo ele rende bastante. Provavelmente eu vou continuar com esse projeto ano que vem, a gente pode vir aqui depois falar sobre outras coisas. Eu queria só para finalizar, para falar para vocês do laboratório, que vocês podem acessar o laboratório Lepec, UFG, você coloca aí no Google, vai aparecer o site do laboratório, lá tem as pesquisas, tem as links de referência, você pode colocar o Lepec também no Instagram, coletivo Seata, o Investiga Menina e assim vocês conseguem ter uma percepção da multiplicidade de pesquisas que o grupo realiza. Encaro, fala para o seu seguidor que dia 25 eu estarei mais sério numa roda lá na Unicamp, na conversa da Unicamp. Agora, não sei se lá já encerraram as inscrições, vai estar eu, a professora Ana Benite, a professora Sônia Guimarães, que é do ITA, e uma professora que eu não decorei o nome dela, que também é da Unicamp, uma roda de conversa, eu só não sei como fazer a inscrição, e eu ouço a palavra que a inscrição já não está mais aberta. Você sabe o nome do evento? Lembra o nome do evento? É, é, décima novas, a 19 semana de química da Unicamp. Décima nona semana de química da Unicamp. Décima nona. Então, gente, nós estamos todos convidados a procurar ir na Unicamp, é décima nona semana de química, porque o Gilvan vai estar lá junto com a professora Ana Benite falando mais sobre a temática. Cara, você é um fofo, você é muito, tipo, vou lá, vou lá mesmo, é a Ana Benite e a professora Sônia Guimarães, que é do ITA. Eu sou o Renos Tec Laboratório. Mas você não vai estar lá, pô? Sim, sim, eu fui convidado, não sei porquê, mas eu fui. Gilvan, um beijão, nos vemos aqui muito em breve. Eu preciso fechar, porque eu tenho que salvar esse GTV e senão o YouTube. o convite não é brincadeira, viu, Caio? Se você vir de avião, nós buscaremos você no aeroporto e você dorme aqui em casa. Fechado? o que eu fiz?